Uma tarde de muito civismo e patriotismo foi realizado na cidade de Espumoso nesta quarta-feira, dia 7 de setembro. O tradicional desfile cívico em homenagem à pátria, a comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. O desfile, que havia sido suspendido devido à pandemia da Covid-19, nesta quarta-feira arrastou para a Avenida Ângelo Macalós milhares de munícipes felizes e prontos para exercer a sua cidadania através do amor à independência do Brasil. O desfile teve início às 14 horas da tarde na Avenida Ângelo Macalós, em frente ao Banco do Brasil, e teve o seu término em frente à Igreja Matriz São Jorge. Participaram do desfile milhares de alunos de várias escolas do município, também contando com a presença das soberanas do município e também o Clube de Carros Antigos. E a gente está aqui com o prefeito Douglas, depois de um desfile maravilhoso que a gente pôde acompanhar, população em peso na rua, mostrando que 200 anos de independência está marcado no coração de todos os munícipes de Espumoso. Primeiramente, obrigado por ser dessa entrevista, prefeito Douglas. E qual que é o sentimento agora, depois de um desfile tão bonito quanto esse? Nossa saudação a vocês que nos acompanham, que estão aqui trabalhando, levando. Essas boas notícias aí para a região toda. Alegria de estar aqui nesse dia 7, em alusão à nossa independência, em alusão à nossa pátria, em alusão à nossa história. E para falar de história, eu acho que o povo brasileiro é perito. O povo gaúcho também é perito. E o povo espumosense também é perito. A já ver aí as nossas conquistas, nossas lutas, nossas batalhas, nossos desafios. E aí hoje você comemora tudo isso aqui. O povo estava com vontade disso. Fazia anos que não acontecia o desfile aqui, em virtude da pandemia. Então tivemos aqui milhares de pessoas prestigiando, né? E se solidarizando mais uma vez a nossa bandeira. Tivemos aqui o plenário de ver nossos jovens, nossas crianças, os adultos. Oportunidade de ver projetos que passaram aqui pela avenida. Oportunidade de ver entidades aqui espumosas tão valorosas que aqui desfilaram também, levando os projetos que aqui acontecem. É momento de turismo também, de entretenimento, de lazer. E a gente fica extremamente feliz em poder realizar esse evento de ver o povo feliz, de estar perto do povo. O povo espumoso que, como você falou, gosta disso. É da nossa essência, espumoso, essa proximidade e a questão do acolhimento, né? Da hospitalidade aqui espumosa. Eu dizia antes do pronunciamento que amor não é discurso. Amor é ação. E qual a ação que a gente promove aqui com ele? São os investimentos. Lá na saúde, lá na educação, lá no interior, aqui na cidade com obras. Valorizando também o comércio local, que isso é uma forma de valorizar. Eu falava antes, só um dado aqui para ilustrar. Só no ano que vem nós vamos investir 4 milhões de reais em asfaltamento de ruas. Sem encontrar as outras pastas. Então isso é amar um povo, né? O governo dedicado a trabalhar. Mas principalmente, eu acho que a nossa missão é deixar o terreno propício, fértil, para que a iniciativa privada invista aqui. E eu vejo acontecer muito isso. São centenas de CNPJs novos aqui, abertos. Dezenas de projetos na construção civil, de prédios, de loteamentos, de condomínios, de salas comercials para alugar. Isso fez com que o nosso PIB subisse de 2,1 bilhões para 2,7 bilhões. Sem contar os profissionais autônomos. Enfim, eu falo como um todo da iniciativa privada. Então essa parceria, iniciativa pública e iniciativa privada, funciona. E a gente tem aí na data de hoje essa alusão, né? A nossa bandeira, a nossa história, a nossa independência, né? Comemorando todas essas coisas boas aqui que espumou a região viva. Se fosse resumir em uma palavra o dia de hoje, qual palavra seria? Alegria, né? Gratidão aí por o povo também vir aqui, né? Porque às vezes a gente se dedica, organiza, investe e a comunidade não pode vir mais aqui. A comunidade veio, participou e a gente fica feliz porque tudo que é feito é para a comunidade. Não é para mim, por vice-prefeito, secretário, vereador. É para a comunidade. Estamos felizes então aqui por esse belo evento. Parabéns, prefeito. Excelente discurso e excelente desfile no dia de hoje. E a gente está aqui com o primeiro tenente Aldair, do Pelotão do Espumoso. Olha, tenente, um dia que vai entrar para a história aqui do município, onde a gente pode ver todo um ato de civismo sendo colocado nas ruas. E o sentimento do senhor em ver toda essa manifestação de patriotismo no dia de hoje. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, os ouvintes do Clique. Então, é um dia de festa, né? É um dia de comemoração, né? A população espumosense regional compareceu em massa, né? Parabéns inicialmente à administração municipal, né? Pela promoção desse evento, pelos esforços de realização desse desfile, né? E toda a população, de uma forma ou outra, que compareceu para prestigiar o desfile cívico, né? Dos 200 anos da independência do Brasil, né? Só vem enaltecer a vida, a cultura do povo brasileiro, né? Resgatando todo aquele otimismo, aquela vontade de viver, aquele progresso. E a gente vê bastante criança, bastante adultos, velhinhos desfilando, autoridades prestigiando. No geral, a população fazendo a sua parte, né? Enaltecendo esse dia muito importante, né? Que é 7 de setembro, né? Um dia da independência, né? E revigorando os valores culturais do nosso país. A Brigada Militar que sempre teve a história muito sacramentada dentro do estado do Rio Grande do Sul. Uma das instituições que escreveu a nossa história também. Para o senhor, como primeiro-tenente da Brigada Militar, ver um dia assim, onde a população vai às ruas, onde comemora os 200 anos da independência do Brasil, com certeza é um sentimento muito bom. E nós do Clique Espumoso agradecemos a presença do senhor como policial militar aqui também, podendo prestigiar esse evento. Se pudesse resumir esse dia, essa tarde de desfile cívico aqui em uma palavra, qual palavra seria, tenente? Ah, com certeza seria festa, felicidade, né? Um retorno da população. Saiu do anonimato, né? Voltou para as ruas, né? Está se posicionando, sabe o que quer na frente, né? E se nós queremos um futuro diferente, um futuro melhor, cada um tem que fazer a sua parte. E eu acredito que a população no geral, tanto a Brigada como a população em geral, está fazendo a sua parte, né? Está reivindicando, está se colocando, está se expondo e está buscando seu espaço no nosso cenário brasileiro. Perfeito! Muito obrigado pela entrevista. Pessoal, a gente está aqui com a Simonalha, que é secretária-geral de governo aqui do município de Espumoso. Vamos conversar um pouquinho contigo, Simonalha, a respeito desse desfile, desse evento cívico que a gente vê hoje. 200 anos da nossa independência, há algum tempo já sem desfile por consequência da Covid-19 e agora volta com força total. E o que a gente enxerga aqui é toda a meninada das escolas, a sociedade em geral está presente nesse momento, honrando a nossa pátria e também, claro, prestigiando um dos maiores eventos aqui do município. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde a todos que nos acompanham através do Clique. A gente está com uma expectativa muito grande para a tarde de hoje, após três anos sem o desfile cívico, né? Comemorando esses 200 anos da nossa independência, a gente vê aqui essas crianças chegando, os pais. Eu, como professora, a gente fica encantada, né? Porque acho que é através dessas ações que a gente pode estar despertando ainda e incentivando essas crianças a ter o amor à pátria. A gente sempre fala que temos que cuidar da pátria e as crianças às vezes dizem, meu Deus, o que é a pátria? A pátria está longe de nós. Não, a pátria é o lugar onde a gente vive, é o lugar onde a gente mora, é a nossa cidade, é o nosso estado e o nosso país, né? E eu acho que é na escola, sim, é desde pequenos que a gente deve cultivar isso nas nossas crianças. Então a nossa expectativa é de um grande desfile, que as pessoas ainda que estão em casa, que possam estar vindo para o desfile, venham para a avenida acompanhar esse trabalho das escolas e com toda a certeza, né? A gente sabe que vai ser um grande evento. Para o município, esse dia, né? Foi um dia planejado há muito tempo. A gente sabe que envolve várias situações para conseguir chegar hoje a esse desfile, a esse evento, né? Desde a área da segurança pública que a gente acompanha, Brigada Militar, fazendo todo um acompanhamento. O próprio município, né? Na forma da administração também, aqui muito presente. E agora as escolas vão chegando. Em torno de, já tem uma estimativa de quantas escolas, quantos alunos vão estar participando hoje no desfile? Nós temos no município 11 escolas, temos mais 6 escolas estaduais, mais 3 escolas particulares, várias entidades que também estão, virão participar desse desfile. Em breve, então, em alguns instantes, estamos iniciando, então, o desfile. Estamos também aqui, né? Lembrando, a primeira apresentação da nossa banda municipal, né? Aqui no nosso município. A gente criou, então, a banda municipal, neste ano, com alunos da cidade, alunos do interior. Então, a gente também está feliz em poder estar proporcionando essa atividade também aos nossos alunos, de toda a nossa comunidade. Perfeito. Conversamos aqui com a Simonara, secretária de governança aqui do município. Nós estamos, nesse momento, aqui, fazendo a cobertura desse desfile do dia 7 de setembro, 200 anos da Independência do Brasil, e vamos conversar aqui com a professora Maria Lucie, que é diretora também da Escola Alexandre Tramontini. Primeiramente, boa tarde, e é um grande prazer estar com vocês, nessa tarde, podendo acompanhar a movimentação dos alunos, o pessoal vindo até aqui, mostrando o seu espírito, né? Esse é o espírito patriótico com 200 anos da Independência. É uma comemoração para nós, brasileiros. Boa tarde. Boa tarde, comunidade espumosense. Boa tarde, a nossa comunidade escolar, da Escola Alexandre Tramontini. É um prazer muito grande nós comemorarmos vivos, bem de saúde, bem... A gente está bem tranquilo hoje, um sol lindo, uma data maravilhosa, comemorando 200 anos da Independência do Brasil, é um marco na nossa história. E aqui nós temos uns alunos maravilhosos. A nossa turma, sem contar, nós temos uma equipe maravilhosa de professores, de funcionários. Nós temos de nível B ao nono ano, nós temos alunos se formando esse ano no nono ano. E a nossa escola está de parabéns, porque é uma escola maravilhosa. E nós temos o turno integral, que vem deixar os pais bem tranquilos na nossa escola também, porque eles levam de manhã e pegam a tardinha. E os nossos alunos têm uma parte diversificada na escola no turno da tarde, onde eles aprendem, têm reforço, têm oficinas. E hoje a gente está aqui na rua comemorando tudo isso. Prof, até te perguntar. Fazia uns três anos, mais ou menos, que não havia mais os desfiles, justamente por causa da consequência da pandemia. Depois de tanto tempo hoje, para a senhora poder ver tanta gente reunida, alunos de outras escolas também, vai ter as soberanas também fazendo o seu desfile. Qual que é o sentimento de ver toda essa criançada, essa meninada jovem, reunida para desfilar, sabendo também que um dia também fomos novos e também desfilamos. É um sentimento de muita alegria. Olha, para nós é um sentimento de alegria, porque em função da pandemia, esses nossos alunos, esses nossos jovens, crianças, eles ficaram muito tempo fechados em casa e não estavam acostumados com isso. Então hoje ver esse povo na rua, sem máscara, todo mundo se divertindo, os pais acompanhando seus filhos, hoje é um motivo de muita alegria. É o sentimento maior, hoje é gratidão, é alegria, é tudo de bom. E a gente vai seguindo aqui, conversando com os alunos, conversando com os professores, para o Clique Espumoso. Estamos aqui com a diretora Glaucia, da Escola Amália. Os alunos já estão se posicionando aqui, quase 14 horas, praticamente na hora do desfile já. Primeiramente, obrigado por nos receber, conversar conosco um pouquinho. Qual que é o sentimento depois de mais de dois anos sem ter esse desfile? Nossa, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande, depois de dois anos, devido à pandemia, não ser possível realizar o desfile, podendo fazer esse momento cívico, esse momento de orgulho da nossa parte, do nosso país, que é o Brasil. E as crianças ficam muito felizes, estavam empolgadas, já que poderiam participar esse ano do nosso desfile. A gente está acompanhando ao longo da manhã inteira os ensaios das bandas, a galerinha aqui, todo mundo interagindo. Estou vendo várias escolas, as crianças brincando. 200 anos da nossa independência. É um motivo para se comemorar. A gente vive em um país tão polarizado e vê nesse momento toda essa criançada, os pais aqui também, mostra que o nosso Brasil é muito maior do que a política, do que divisões. Ou seja, o Brasil é único. E a meninada aqui fala por si só, né? Sim, é só ver a alegria no rosto deles, no rosto das famílias também, de trazer os pequenos aqui para a avenida para fazer esse momento de desfile. Então é uma alegria imensa, um orgulho muito grande de trazer a nossa escola, a Mali, e com certeza as demais escolas e entidades que estarão presentes hoje para esse momento tão importante na tarde de hoje. E a expectativa para esse desfile? A expectativa é muito grande, né? A gente vê as crianças semana toda, a banda também há muito tempo, né? Fazendo seus ensaios para fazer bonito hoje à tarde aqui, para receber toda a comunidade aqui de Espumoso e até da nossa região para essa tarde. Em média, de quantos alunos vão estar desfilando hoje da Escola Amália? Da nossa escola nós temos a sede e a extensão. Na sede nós temos em torno de 140 e lá na extensão 70 alunos. Perfeito, conversamos aqui com a diretora da Escola Amália. Com cinco curas, o versário oculta. Gráfica corporal, musical, jogos, brincadeiras e bodas juntadas. Além de rodas de conversa... Atenção da Expensagem Maternal A qual Atenção da Expensagem Maternal A qual Atenção da Expensagem Maternal A oitava Trabalha-se com projetos Desenvolvido pelo universo Jovem Vendedor para os anos iniciais As oficinas dizem que há três, dizem ou não Estariam tomando a massa e bateria com as Aproxima-se do...